Bom dia, bom dia, rapaziada. Salve, salve. Ótimo dia pra todos. Deus abençoe, né? Nosso dia aí. E paz, felicidade. Nesse dia maravilhoso, dia 13 de hoje. Dia especial. E é isso aí, rapaziada. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né? Mais um ano. E é isso aí. Bom dia, bom dia, rapaziada. Bom dia pra todos. Ótimo dia pra todos aí. A gente só agradecer a cada um aí. Por a companhia de todos aí. Todos os amigos, todas as amigas aí. Beleza? A Bahia. Vamos agora pegar o nosso transporte até o nosso campo. Pra dizer a Deus, tá com saúde. E tá trabalhando, né? É coisa boa. Correr atrás do nosso objetivo. E agora falta três para as seis da manhã. E vamos que vamos, galera. Pegar o ônibus aqui. Vamos atrás do nosso... A nossa luta. Essa correria do dia a dia. Né? É isso. Agradecendo a Deus aí. Mais um dia maravilhoso. Né? Essa aqui. A gente vai tá... Passando... Tá bem pra mim aí. Eu vou contar a perua. Retou o Bressa, né? Tá soltendo aqui, ó. Né? É que vamos tá pegando aqui... Essa perua aqui. É a palanque, né? Vamos tá... Marcantes. Esse que eu mostrei... Ela sai, né? E ela vai... Tá... Tá... Vai lá. Tá lá. Tá passando... 14 minutos de final de... Fila Nova. Carro novo. Sabe? Não se abre. Tem uns carros novos ali. Outro gole. a gente vai pegando o passageiro aí que até bateu bem ela vai pegando o passageiro, chegou a outra aí, agora só vai passar aí, fez assim, faltou dois minutos, tá, iniciando a viagem aí, a galera descendo, vou pegar o carro aqui na avenida, aí chegou mais uma, essa minha mãe tá saindo, tá, iniciando a viagem, eu vou colocar muito, né, assim, faltou, né, aí, agora, eu vou pegar, né, aí, 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 aí.